Salve salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo, de volta com o Madden NFL 18 Estou aqui no nosso modo carreira de wide receiver, de recebedor, jogador de ataque né? Estou aqui no time do Oakland Raiders Não, queira, queira Estou aqui no Seattle Seahawks, né cara? Lembrando aí o Oakland Raiders na nossa última série de Madden Enfim, estou aqui no Seattle Seahawks, estamos na nossa quarta semana Na terceira semana nós perdemos pro Tennessee Titans por 31x12 Cara, foi um massacre Foi um massacre que nós levamos aí, eu não consegui marcar nenhum touchdown Enfim, o jogo foi horrível, perdemos feio Vamos enfrentar hoje, dentro de casa, o time do Indianapolis Colts É um time também que é muito interessante, porém Não tenho nada a ver com isso, vamos aqui simular o treino E... é isso aí, vamos então pro jogo contra o Indianapolis Colts Deixa eu só ver aqui o overall dos Colts, né? 81 de overall, nós estamos com 89, nós estamos bem até Deixa eu aqui editar o uniforme rapidinho Nós vamos jogar dentro de casa, vamos jogar com o uniforme principal, vai Que eu ainda não joguei com eles não E vou colocar eles aqui, vamos ver Vou colocar eles de branco Vamos então enfrentar os Colts, vamos lá É isso aí galera, de volta à cidade de Seattle enfrentando os Colts Vamos lá que estamos aí na nossa quarta semana da NFL Cara, passou muito rápido já Olha que imagem Que imagem maravilhosa é essa Tá aí o Russell Wilson Já aquecendo pra entrar Tá aí o time Passou rápido no time de Dallas Dos de Dallas não De Indianapolis, né? E sempre confunda, cara Esse uniforme branco E essa logo azul dos Colts com os Dallas, né? Dallas Cowboys Mas são os Indianapolis Colts Vão entrar aí pra mais um jogo dentro de casa De frente pra nossa torcida Último jogo que nós jogamos aqui, nós vencemos, né? Vencemos aqui Hoje nós vamos jogar aí Mais um joguinho em frente à nossa décima segunda Décimo segundo jogador do time, né? Que é como é conhecida essa nossa torcida Vamos então Vamos ver se a gente vai começar com a bola Não sei se eu vou retornar Diz que não, né? Não, a gente vai chutar Então eles vão começar aí Vamos ver se eles vão conseguir pontuar Retorno Vamos ver Torcida pra um Primeira pra dez Então já em Pra fio de gol Conseguiram fio de gol, né? Vamos então Que eu vou jogar hoje nessa câmera aqui Que vocês já me pediram, né? Eu não gosto muito de jogar nessa câmera não, cara Juro pra vocês Não curto, mas vamos lá Primeira jogada aqui Depois do fio de gol dos Colts Peguei Protege Segura a bola Segura a bola Primeira jogada com o Russell Wilson Já foi já uma recepção Muito boa do garoto Vamos lá Faz um snap aqui Pro Russell Wilson Olha só O passe, olha cara Como eu não gosto dessa câmera, cara Ela dá zoom E aí eu perco toda a jogada Não sei o que tá acontecendo Não sei pra onde tem que correr Cara, eu não curto essa câmera de jeito nenhum É terceira pra um Vamos lá Que o Russell Wilson tá mais ousado agora Ele quer uma jogada mais no fundo Vamos pedir proteção aqui pra ele Vamos pedir proteção pra ele Vai em mim ou vai ser no Baldwin Proteção pra ele Snap dado Bora Russell Wilson Tava na rota Tava na rota Dei mole Ai merda É uma terceira pra 20 Se a gente não conseguir agora Vamos ter que... Eu acho que é boa, hein Vamos pedir proteção aqui Porque eu acho que é boa aqui comigo, hein Russell Wilson Na esquerda aqui, ó Vamos ver Na esquerda Vamos Solta Isso, garoto Peguei Ai, tirou da minha mão, velho Um tapinha ali, safado Tirou a bola da minha mão, mano Não acredito O passe foi muito bom no Russell Wilson, ó Tava inteiraço no lance Vamos ver se vai conseguir o fio de gol Fio de gol feito, jogo empatado Bola Pra eles Retorno Conseguindo Andar Vamos que Vamos que é uma Terceira para 13 Depois de uma corrida aqui Que não foi muito bem sucedida Vamos ver se a gente consegue fazer Essa recepção aqui Que eu vou Vambora Acho que Acho que eu tô bem Pra receber essa bola Vambora Vamos, Anderson Era em mim Vai, garoto Vai, não Era em mim, irmão Você tava dando uma boa ali Bola com eles aí Vamos ver se eles vão pontuar Será pra 5 Punch Hum, já tô na hora de fio de gol Fio de gol bom Vamos Vamos Vai, mim Pode dar Boa, garoto Segura bem a sua bola Recepção feita ali Fush down Mais uma recepção na mão do garoto JJ Vamos Vambora, vambora, vambora Passe longo mais uma vez aqui Formação com o Russell Wilson Tenta fazer a rota aqui pedida No meio Wilson Bom passe Excelente passe Excelente Que janela que ele encontrou ali Boa, garoto Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Estamos aqui na área já de fio de gol Estamos aqui na área já de pontuar Mas eu quero touchdown, cara Quero touchdown Vamos Belo passe Novamente no meio Russell Wilson ali Conectando bolas muito boas no meio Mais no fundo aqui Mas eu acho que tem proteção Vamos ver Shotgun com o Russell Wilson Dá, Russell Dá Não Interceptado na endzone, cara Calma, cara Eu tava na rota ainda Estamos aqui de costa pra nossa endzone Ainda tá 6x3 Ainda não rolou nenhum touchdown O jogo tá feio, hein Vamos Play action Correu seu Wilson Belo passe Quase, quase Quase subir nessa skin, hein Não sei não Vamos lá Vamos lá, vamos lá Já no terceiro, quarto Não saiu touchdown ainda 6x3 Vamos Ah, era em mim, Wilson Agora eu tava sozinho Passe curto pra quê, cara? Vamos lá Vamos ver se eu vou ser prioridade aqui na conexão com o Russell Wilson Formação Shotgun Vamos Belo passe Belo passe ali pra lateral O cara não dropou Jimmy Graham Vamos lá Primeira pra 10 Vamos Wilson, solta Belo passe Belo passe Belo passe Vai pra endzone Vai pra endzone Não Quase, quase que eu fiz a falta ali por trás do cara Belo passe do Russell Wilson Excelente passe Estamos aqui já Na porta da endzone Ele tá demorando pra soltar essa bola Acabou sendo sacado Tantas opções Vamos Solta logo Solta logo Ah, era em mim, velho Jimmy Graham tirou o touchdown O Jimmy Graham tirou o touchdown Eu ia pegar essa bola Se a gente não conseguir agora Vamos ter que ficar com o field goal Depois chegar aqui tão perto Da endzone É agora, hein Vamos Belo passe Touchdown Touchdown Ele não foi meu Passe do Russell Wilson Belo passe Bom locket Se eu não me engano Camila 16 Ele mesmo Ele mesmo Touchdown Vamos ver se eles vão Conseguir pontuar aí Punch Primeira pra 10 Segunda Conseguiram andar, hein Ih Ih É Vamos Solta Belo e mim, animal Onde eu tava lá sozinho, cara Ai, Russell Wilson De Tyrandes Vamos Solta no meio Caralho Que demora, velho Foi sacado Eu não acredito, Russell Wilson Russell Wilson Tá de putaria comigo, cara Vamos Solta lá Solta lá Isso, garoto Isso Belo passe Peguei Ai, meu Deus Joguei Quase, quase, quase Também os caras me ligaram Pra fora do campo Vamos lá Quarta pra 18 Quarta pra 7 Esquipante Boa, garoto Boa, garoto Retorno do Locket Meu Deus, cara Que monstro 17 a 13 Retorno ali do Locket Depois do Punch Viramos o jogo Já no quarto período Quarto, quarto Na verdade, né Saque Quarta pra 1 Conseguiram Não estão em campo ainda Hum, estão descendo bem Estamos aí 20 a 17 Conseguimos um retorno com o Locket E depois os caras fizeram um touchdown Aí, caramba Com várias conversões de quarto Quarta descida Implicado Vamos Bela bola Não dropei Não, não, não Não dropei Segura essa bola aí Com carinho Vambora, vambora Não dropei Vamos lá Eu tô se cruzando Agora sim Agora sim Finalmente Touchdown Mais uma recepção pro garoto 5 recepções 84 jardas Nenhum touchdown Mas tá jogando bem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Primeira pra 10 Tô tentando 4 minutos Pra terminar o jogo Vamos Wilson Dá logo Isso Dá logo Segura a bola Mais uma vez Sem essas rotas pro meio E nem não tem muito o que fazer não Passei já de 100 jardas na partida Excelente Vamos que vamos Primeira pra 10 Temos tudo pra pontuar aqui É só não lançar uma interceptação Russell Wilson Só isso que eu te peço Vamos Não Acabei de falar Velho Ainda vai ter retorno Ah Eu acabei de falar Russell Wilson Bom Ainda dá Pelo menos Já dá pra empatar o jogo Dois minutos Muito tempo no relógio Time out Dá pra pelo menos Empatar o jogo O jogo tá na nossa mão agora Vamos Solta a bola logo Isso Opa Face Eu acho que foi face mask Isso aí Tem flag ou não tem? Eu sou face mask Ah bom Ah bom Vamos lá então Será que tem jogador Olha o Baldi Tá com uma boa rota O Baldi Tá com uma boa rota Vamos Wilson no meio Vem comigo garoto Que bom Pra pegar essa bola Fush down Que bom Ah não Vamos Terceira pra polegadas Ah não Ah não Desafio isso aí Desafio isso aí Vamos de corrida Eu acabei não indo Pra campo É uma terceira pra polegadas Vamos ver Terceira pra polegada Tá bom Pelo menos Renovou nossas descidas Mais uma vez Na porta da Anderson Se a gente fizer um touchdown Aqui a gente vence o jogo Praticamente Dança o Wilson no passe E Touchdown Touchdown Seattle Seahawks Pode ser o touchdown Da vitória Pode ser o touchdown Da vitória Tem que ter um Vamos ver se vai pra conversar Os dois pontos Touchdown ali Com o Wilson Wilson o nome dele É ele mesmo Teve um extra point Nosso 24x20 Então eles tem que fazer o touchdown Point Vamos ver Fim de jogo galera Fim de jogo Vitória Do Seattle Seahawks Não fizemos nenhum touchdown Mas passamos das 6 jadas No jogo Jogamos bem ali Não dropamos passe Não recebemos alguns passes Que a gente estava livre Do José Wilson Mas o importante mesmo É que nós vencemos O jogo foi muito bom No final ali Um passe do José Wilson Maravilhoso Eu fiquei ali pra polegadas Numa recepção maravilhosa Que eu fiz Foi um jogo muito bom aí Pessoal Só que Pô Só o touchdown aqui Que foi aquela cerejinha do bolo Bom galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Como sempre Não esqueça de fazer aquela avaliação Porque é sempre muito importante Pra eu saber que vocês estão gostando Dessa série Que vocês querem mais jogos De Madden Eu estou pensando em fazer Uma série também de modo Carreira treinador Então assim Faça uma avaliação Que é sempre muito importante Valeu Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo De Madden Valeu E fui